Fala aí galerinha do bem, meu nome é Matheus, mas todo mundo me chama de Matt, eu desenho mangá faz muito tempo e resolvi fazer esse canal do YouTube para tentar ensinar um pouco do que eu sei para vocês. Vamos para o que interessa, é uma sessão de três vídeos, é uma aula de como fazer um personagem de mangá, eu vou fazer uma personagem feminina, e não se preocupe muito com proporção agora, vocês estão começando agora, no mangá é um mundo de fantasia, então cada um inventa a sua proporção, lembrando os desenhos do Dragon Ball, Cavaleiros do Dia, Pokémon, eles tem a sua própria proporção, o seu próprio estilo, Então, conforme for você desenhando, você vai adquirir o seu próprio estilo, eu estou fazendo meu desenho com cinco cabeças, o que seria isso? Cada personagem tem uma altura, cinco cabeças é o equivalente a um metro e meio, então essa é uma mulher bem baixinha, seis cabeças é mais ou menos um metro e setenta, sete cabeças é uma pessoa mais alta, até um metro e noventa, e por aí vai. As pernas geralmente tomam conta da metade do personagem, mas isso depende da anatomia. Eu estou usando ali um lápis azul, e uma folha, uma folha comum, A4, pode ser uma folha bem baratinha, porque essa é a nossa primeira parte do nosso esboço. Esse lápis azul é um lápis azul qualquer de cor, e eu estou fazendo o meu esboço do personagem bem, bem rústico mesmo, bem grosso, e não precisa se preocupar, Ah, mas não tem como apagar o lápis de cor, calma, no segundo vídeo a gente vai aprender a fazer a arte final, e vai ficar uma beleza, tá? Então como vocês podem ver aí, o esboço, a parte principal, a primeira parte está feita, é bem isso mesmo, um esboço bem grosso, E aí agora eu vou partir para o grafite, no caso seria um lápis ou uma lapiseira. No meu caso, eu prefiro a lapiseira, porque vocês vão ver porque eu passei o lápis de cor azul. Essa segunda parte do esboço, dá uma dinâmica diferente no desenho. Você consegue ver o contraste que dá da lapiseira ou do lápis, na silhueta que a gente fez da cor azul, do lápis de cor. Então essa é uma técnica bem bacana, e funciona bem para o mangá, para fazer o seu esboço. Eu sempre faço o esboço, tem pessoas que escolhem a cor vermelha, mas eu escolho o azul porque, sei lá, eu gosto mais do azul do que o vermelho. Então, eu não vou ter tempo de explicar cada proporção de cada parte do corpo, conforme for nos vídeos que vocês vão pedir no comentário, eu faço. Ah, Matheus, Matt, como que você vai fazer o olho? A gente faz uma videoaula só para olho, só para nariz, só para boca, o rosto. Então é bem isso, tá? Então eu estou desenhando bem rapidinho aí os detalhes do meu personagem, tá? Eu espero que vocês consigam aprender alguma coisa nessa primeira aula, tá? Então não é nada muito difícil, eu só estou passando por cima do lápis de cor azul e estou dando mais vida ao desenho. Então é uma coisa bem simples, fácil, para o esboço, isso é apenas o esboço, tá? Na próxima aula, no próximo vídeo, tutorial de como fazer mangá, é a arte final. Daí eu vou passar para outro papel, numa mesa de luz. Eu espero que vocês gostem. Se vocês curtiram, por favor, dá o like, dá um joinha, dá o favorito e se inscreva no meu canal que vai ter desenho toda semana, tá? Um abraço para vocês, até mais!